Chegou chegando, terceiro gol dele com a camisa do Liverpool na Premier League Olha o Matip E aí o momento, né? A gente fala sobre ele, sobre esses aplausos dos torcedores em pé Nas arquibancadas do Enfio Um movimento organizado por torcedores do Liverpool Por torcedores do Liverpool Pra que no minuto 7 houvesse os aplausos É o incentivo a Cristiano Ronaldo vivendo o drama que tem vivido desde ontem Que caráter, que atitude da torcida do Liverpool E aí o canto dizendo que Cristiano Ronaldo jamais caminhará sozinho É de arrepiar, é de arrepiar É o ser humano à frente O ser humano pesando mais do que qualquer rivalidade Que momento Aplausos de todos, né, Jürgen Klopp? E que Cristiano Ronaldo possa ter Força pra superar essa batalha Um cara de tantas e tantas batalhas, né? Que nasceu pobre na Ilha da Madeira Se tornou, se tornou um dos maiores jogadores da história do futebol E vive esse drama, talvez, tendo de enfrentar nesse momento Repito, a maior batalha de toda a sua vida Toda a força a Cristiano Ronaldo, a família, os fãs E que atitude, repito, que caráter da torcida do Liverpool Organizando esse momento Os aplausos no minuto 7, Mário Marro É, tentando contextualizar, né, Paulo É a maior rivalidade do futebol inglês E é uma rivalidade muito grande entre cidades também Uma rivalidade histórica, que vem antes do futebol E só que esquece, né Tem uma pessoa que tá passando por um momento muito complicado Esse movimento surgiu realmente de dentro dos torcedores De grupos de torcedores do Liverpool E foi muito bonito, né Passar por cima de toda a rivalidade É uma causa humana, né É um sentimento, um afago em um ser humano Não há tempo pra mais nada Obrigado, futebol Obrigado por mais um jogo mágico Por mais um momento mágico Mais um momento que ficará gravado Pra sempre em nossas retinas Como dizia o torcedor do Real Madrid Na faixa estendida do Bernabéu antes da bola rolar Não brinquem com o rei Não brinquem com o rei Respeitem o maior campeão de todos Por isso que a gente é tão apaixonado por esse negócio chamado futebol, cara É por isso Esse torcedor que tá pulando aí Esse torcedor acabou de ver o time dele ser eliminado Mas esse amor não dá pra você explicar Ele é, para a grande maioria das vezes, irracional Basta o torcedor ver o seu time lutando dentro de campo Terminando o jogo de pé Sendo valente Pra ele já tá mais do que o suficiente Ele vai se enrolar na bandeira E na caminhada, saindo do estádio, indo pra casa Mas ele vai tá triste Sim Mas vai ter um sentimento ali que ele é muito forte Que é o de orgulho E esse, cara Esse não dá pra explicar Tem que sentir Obrigado, futebol Por mais um grande momento Lágrimas e sorrisos Se misturam na Arena Castelão Três divisões separavam o Fortaleza desse sonho Era impossível do papel Parecia impossível Quando o Juventude, em 2016 Prolongou o sofrimento do Leão do Marela Castelão lotada Parecia impossível Quando um gol bastava pra subir contra o Brasil de pelotas E esse gol não saiu Tudo isso parecia impossível Mas com muito trabalho Com o pé na porta Com organização O Fortaleza Transforma o sonho em realidade As probabilidades eram pequenas Mas o sonho era gigante Fortaleza Alô Leão Águas espanhol O Fortaleza está na Libertadores da América 2022 Dimitriez que partia esse tiro de meta Bola pingando Sobrou com o Traicórdes Que bateu de fora Gol Da Macedônia do Norte Meu Deus Eu já vi muita coisa grande e histórica Inesperada acontecer no futebol Eu já narrei várias Mas a sensação é a mesma do Mandini Da comissão técnica do planeta nesse momento O mundo está atônico Não tem outro sentimento nessa hora O que é o futebol, gente? A Itália está fora da Copa do Mundo de novo O futebol é uma loucura É uma loucura Não é coisa normal Não é coisa de gente sã É pra enlouquecer qualquer um É pra rasgar prognósticos É pra rasgar análises É uma loucura Isso aqui é uma loucura 30 finalizações na Itália Mais de 30 A Macedônia do Norte nunca pisou numa Copa do Mundo Não sabe nem o que é o cheiro de uma Copa do Mundo Foi pra dentro da Itália Em Palermo Em Renzo Barbera Com 36 mil italianos E nos acréscimos vencer por 1 a 0 É simplesmente inacreditável E é por isso que a gente é louco por esse esporte Porque futebol é uma doideira É uma completa doideira Não tem outro esporte que tenha esse nível de imprevisibilidade De surpresa Que deixa a gente atônito Não tem nada no mundo igual a isso aqui Aqui é muito difícil achar explicações pro que tá acontecendo É muito difícil Simplesmente inacreditável É nessas horas Que eu reconheço assim A minha incapacidade Eu trabalho com palavras Eu sou discreto As imagens que aparecem na minha frente Hoje eu tenho dificuldade de explicar isso aqui De transformar isso aqui em palavras Futebol, gente 30 anos de idade Nascido no dia 14 de fevereiro de 1992 Vem a campo pra completar 110 jogos com a camisa da seleção Antes Temos uma substituição Saída do parque Saiu machucado, né? Tava com sangramento na cabeça Asmos Christensen em campo com a número 13 E vem aí o Christian Eriksen Pra jogar em um estádio que ele conhece muito bem Formado nas divisões de base do Ajax Esteve na Holanda entre 2008 e 2013 O mundo do futebol aplaude o seu retorno Christian Eriksen Que bonito É ver esse jogador de volta aos gramados Primeiro na Inglaterra Agora de volta com a camisa da seleção da Dinamarca Camisa 10 O meu cruzamento pra ele, Eriksen Comemora com você, Eriksen E o jogo de hoje é importantíssimo Minuto 7, aplausos para Cristiano Ronaldo A solidariedade E um momento ali de bastante emoção, né? Com toda certeza pra ele, difícil de segurar a emoção Assim pra gente já fica difícil Muito legal, muito legal Que legal, que atitude É, e vale lembrar que durante a semana Teve o mesmo com uma resposta muito bonita Do opcional ao André Depois ele foi, publicou uma nota Agradecendo o envolvimento da torcida do Liga É, fim de jogo em Paris Sou fantasma O Paris Saint-Germain deixa pra trás Toda a frustração nas últimas temporadas Ultrapassa a barreira das oitavas de final E vibra muito Porque quem quer ser grande no continente Quem quer ser vencedor no continente Tem que passar das oitavas O Neymar dizava E tá aí a explicação Do porquê esse jogo era tão importante pra ele Você, Neymar Veio pra ser o protagonista O vencedor E chega às quartas de final Pra levar o Paris Saint-Germain O patamar onde ainda não está Você é peça fundamental nesse projeto, Neymar Você foi fundamental nos dois jogos Fez gol da ida Fez gol da volta Pode chorar de emoção, Neymar Pode chorar de vibração, Neymar Porque essa classificação tem muito a sua cara Tem muito do seu sangue Tem muito da sua luta pra dar a volta por cima Em campo Você mesmo disse, Neymar É falar menos e jogar mais E você joga muito E você segue vivo com o Paris Saint-Germain No sonho de conquistar a Europa Olha em campo Toda a história foi reescrita Tudo diferente O trauma contra o Manchester United foi muito grande Mas o trauma de uma derrota só se supera com uma grande vitória Com uma grande virada do confronto contra um adversário duro como o Borussia Dortmund Vibra muito, Neymar Vibra demais com essa classificação Paris Saint-Germain segue o sonho, segue o sonho, continua Vão! Van de Bic pro meio Tirou o Demiral Voltou pro Cristiano Ronaldo Quase 46 minutos Não deu pra bater Chegou tirando o Demiral Voltou o Cristiano Ronaldo Cristiano Godaldo do céu, divino! O Manchester United tem ele. E muitas vezes só tem ele. Cristiano Godaldo! O que seria desse Manchester United sem você? O que seria da Liga dos Campeões da Europa sem você, Cristiano Godaldo? Empata o jogo aos 46 quando nada parece que vai funcionar. Quando nada parece que vai acontecer. Hoje não vai dar. Hoje não vai ter gol no final. Hoje não vai ter milagre. Sempre tem. Porque tem Cristiano Godaldo em campo. Dois a dois, PSR Guilherme Alves! O United não tem nada coletivo. Só tem o Cristiano pra fazer o gol salvador. E aí, isso basta pelo visto, né? E é assombroso o que faz Cristiano Ronaldo na Liga dos Campeões. Não tem nada maior acontecendo nessa Liga dos Campeões do que essa trajetória do Cristiano Ronaldo. São gols dos quatro jogos. São cinco gols em quatro jogos. E é tudo gol importante. É tudo gol na reta final. É tudo gol pra salvar. O Cristiano Ronaldo, ele tá carregando o Solskjaer. Ele tá carregando o Pogba. Ele tá carregando o Rashford. Ele tá carregando a família Glaser. O Cristiano Ronaldo tá carregando o Old Trafford. Ele tá carregando tudo sozinho. Ele tá botando a Champions no bolso. Essa Champions é de Cristiano Ronaldo. Ele pegou a fase de grupos da Champions e botou no bolso. Eu resolvo. Se ninguém faz nada, se não tem coletivo, se não tem trabalho tático, se não tem futebol. Eu resolvo. Eu bato no peito. Eu sou o senhor Champions. O EFA Cristiano Ronaldo Liga. É isso e acabou. Você quer resumir os quatro jogos? A campanha do Manchester United na Champions? É isso. Mais nada. Tem mais um minuto ainda. Pode faltar um segundo. Se tem o Cristiano Ronaldo em campo, tem que acreditar. Olha a cara dele. Olha o espírito. Olha o semblante do Cristiano Ronaldo. Ele tá sempre on fire na Champions. Ele é o senhor Champions e acabou em pouco final. É impressionante o que Cristiano Ronaldo faz nessa Champions. É assustador. Solskjaer. Agradeça. Caiu do céu pra você a contratação do Cristiano Ronaldo. Agradeça todos os dias. São cinco gols nessa Champions. E só gol importante. Não dá, gente. Você joga contra dois gigantes. Você joga contra o Manchester United e contra o Cristiano Ronaldo. Não dá, cara. É muito difícil. Ele é gigantesco na Champions. O EFA Cristiano Ronaldo League. O Manchester United hoje é Cristiano Ronaldo. E só. E basta. E tá bastando. E vai vivo pra próxima rodada como líder do grupo. Quando ninguém espera nada porque é difícil esperar alguma coisa desse Manchester United. Tá lá o Cristiano Ronaldo. Ele basta. Ele é o dono da maior história de amor entre um jogador e essa competição. Não há nada igual. Não há nada maior nessa Champions do que Cristiano Ronaldo que empata o jogo dos acréscimos. O empate com o Samuco e vitória pro Manchester United. Tchau.